Beleza, rapaziada, tá todo mundo pronto pra esse não escolher a porta errada de Ben 10? É, tô pronto pra porta errada e até pra Copa também. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Que isso, deixa eu ver. Olha esse desfile aqui, cara. Número 11, esse negócio do 11, mano. Ai, meu Deus. Cara, eu tenho que fazer a minha também, só que o meu vai ser camisa 7. Cadê o Valt? E aí, Crazy, de boa? Meu Deus, o cara tá nadando. E bom, hoje temos um juiz que tá ali na frente, é um alien X. Tá, pô... Beleza, hein, cara. Beleza, juiz, como vai ser as regras pra ver qual vai ser o primeiro a pegar a porta aqui, tipo, a curto, né? É, na minha opinião, deve ser um PVP ali, tá ligado? PVP aqui, tipo, na mão de cria? É, na mão, na mão, na mão. Então demorou, então, mano. Então, fechou. Tá todo mundo pronto aqui, cadê vocês? Tá todo mundo pronto? Eu tô aqui. Vai lá, Juiz. Eu não tô prontando não, tô prontando não. Ô, o Tenchi deve estar roubando, ele deve estar roubando. Não tô roubando não, não tô roubando não. Não, cara, ele foi o pessoal daqui, ó. Não tem essa índole aí. Ô, ô, Tenchi. Olha lá, ele tá fazendo espada, ele tá fazendo espada. Não, 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 já bateu no Tenchi, bateu no Tenchi. Bateu no Tenchi, bateu no Tenchi. Tá fazendo espada. Já era. Que isso, que isso, que isso, cara? Já era, Tenchi, bateu no Tenchi, bateu no Tenchi. Vai, bate aí, vai, vai. Fica bacana. Boa. Não, ele escapou. Já era, Tenchi. Morreu. Já, já, eu devolvo seus pão. Vai, Valt, agora é você, Valt. Vai, Valt. Ô, Valt, a nossa armadura é muito forte. Você tá perdendo vida? Muito pouco de vida, velho. Muito pouco, cara. Tá, calma. Então, beleza. Já, já, o Valt vai de vala. Vou até bater pro mano. Que isso, Valt? Beleza. Nossa, Valt, quanto de vida você tem? Meu Deus, meu Deus, tá cansando. Mano, eu tô... Eu preciso perder dois de vida, cara. Você perdeu só dois? Então, tira, então, a armadura. Exato. Tira, 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 tira. Pera aí, eu tirar. Pera aí, mano. Tirou? Vai, 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 vai. Agora é hora de combar o Valt. Meu Deus. Nossa. Olha pra isso, onde os caras batem? Meu Deus, Valt. De distância, eu tô na sua frente, cara. Mas pra mim, você tá muito longe. Te juro. Não dá, mano. Não tem como. Cinco blocos. Eu tô muito na sua frente, velho. Mano, você usa muito hack, velho. Que hack? Eu tô na sua frente. Eu vou perder ainda. O cara tá no MCP, velho. O cara tá no MCP, mano. Mano, eu te juro. Você tava cinco blocos de distância. Mano, eu tava na sua frente, mano. Bom, eu sou o primeiro, o TX. Você é o último e o Valt é o segundo. Tá, TX? O quê? Ah, meus pão, né? Vamos lá, então. Eu sou o primeiro. Mano. Ah, TX, eu achei que a gente tava apertando. Cor vermelha do pai, né? Ah, laranja. Laranja. Ih, branco. Minha vez. Ih, a minha cor é... Amarelo! Que da hora, mano. O TX pegou a cor dele, velho. Beleza. E o meu... Uh, eu nunca usei esse daqui, cara. Caraca. Eu nunca usei. Qual vocês pegou? Mano, se liga, Cruz. Se liga. Olha pra trás. Peguei o clássico. Nossa, ele pegou o da fusão. Ah, não, não. Não acredito. Achei que tinha perdido mais forte. Peguei o super. Nossa, e eu peguei esse daqui que só tem um, dois, três, quatro, cinco. Só tem seis alienígenas. Já era. Morreu. Cara, eu tô ferrado, meu. É o pior, mano. Mano, eu perguntei muito. Nossa, e... Ah, mano. Eu acho que o do Valdir é mais forte. O tecido dele é fusões. Acho que é o seu, mano. Mano, ele tem a fusão do Atômico X com o Alien... Do Atômico com o Alien X. É os dois heróis mais fortes do Ben 10. Você acredita nisso? Tiroi. Então, vamos aí? Eu te juro. Eu tenho mais 50 aliens. Nossa, mano. Aqui, ó. Pula aqui. Pulou? Ali, eu não fui mais de bloco. Ah, tá. Meu Deus, essa arena. Incrível. Nossa, mano. Ó, é o Tornado Poder. Onde você falou que isso aqui é horrível? Não, eu falei incrível. Ah, tá. Pode contar? Vai, pode. Três, dois, um, e vai. Ó, meu herói. O que é isso, velho? Ó, meu herói. Nossa, eu já tô sendo aqui amassado. Mano, meu, a gente é muito forte. Tenshi é muito forte. Calma. Ah, é que é o Crazy? Vem, Tenshi, vem. Vamos ver. Vai, mano. Nossa, mano. Só tem herói ruim, galera. Pô, tipo, o moleque é mó da hora. Nossa. Cara, só tem herói ruim. Nossa senhora. Que isso? Meu Deus. O cara tá derrubando a arena, mano. Nossa. Tá, eu tive uma estratégia. Tá, eu não enxergo. Mano, eu não tô enxergando. Never. Nossa, eu também não. Cara, tem um problema. Eu acho que o Tenshi foi eliminado. Por que ele caiu da arena? Você tá fora da arena, mano. Não, sobe aí, Tenshi. Nossa. Mas Valt tá me perseguindo? Eu não, eu tô longe de você, cara. Toma que... Beleza, eu vou derrotando o Valt, por enquanto. Vem, Valt. Vambora. Nossa, olha isso. Mano, que alien é esse? Não sei. Mas o meu alien é muito ruim, cara. E se eu ganhar do Valt, porque ele consegue ser pior do que eu. Pera, você é um pinguim? Eu não sei o que eu sou, mas você tira quase uma hotbar pro tapa. Vem, Crazy. Nossa, socorro. Minha espada quebrou. Mano, vem, cara. Pula em cima dele, Tenshi. Arrebenta o seu personagem. Mano, se você pegava o Enormossauro Supremo e arrebentava ele no soco, mano. Não dá, mano. Tu caiu em parte, vamos simular agora. Nossa. Então eu vou confiar em você, cara. Confia, confia. Enormossauro Supremo e arrebenta o Valt no soco. Enormossauro? Vamos embora. Nossa, ele pegou o Enormossauro com gosma, mano. Vai, vai no soco. Meu Deus, o Tenshi tá destruindo o mapa dele. Mano, o poder tá indo sozinho. Que parada é essa, cara? Nossa, olha lá o Tenshi. Nossa, o Tenshi já era, já era. Já era pro Valt. Era pra ele, mano. Não é que nem já era pro Valt, cara. Não morre não, cara. Uh, falei, falei, Tenshi, falei. Confia na Cal, mano. Tá enterrando. Confia, confia, confia. Confia na Cal. Ó, 1x0 pro Tenshi, beleza, gente? E aí, galera, de porra. Nossa senhora, olha o tamanho do Valtcraft, cara. Meu Deus. Eu não aguentava ele pequeno agora, desse tamanho. Tá incrivelmente insuportável. Beleza, vai. Eu Tenshi é o primeiro, o Valt é o segundo e eu sou o último. E aí, Juiz, o que você tá achando disso daí? Cara, eu acho que o Valt é muito ruim, porque ele tá com o Minitrix mais forte e ele conseguiu perder. Nossa, vai lá. O Valt é o Valt que abriu branco aqui e tem o mesmo Minitrix que ele fala. Não, eu fui guardar de volta, eu fui guardar. Ah, ele currou. Não, não, fica. Guarda, deixa no invi. Deixa no invi. Vai lá, vai lá, vai lá. E você, Tenshi? Preto. 2, 1 e... Preto. Preto. Vai, Valt. No cara malvado, isso aqui é bom, né? E azul. Isso aqui é bom. Ah, roxo. Peguei vermelho agora. Verde? Não sei, cara. Ô, Cris, que parada é essa, mano? O quê? No cara de... O cara malvado é aqui, isso aqui é bom. Olha em você. Olha a porcaria que vem, mano. Ele pegou o Minitrix bebê, mano. Nossa. Eu peguei o Minitrix supremo, o do Ben 10 mil. Olha aqui. Caraca, olha o que eu peguei. Peguei o Omniverse. Ó, ó o que acontece. Eu não me transformo, ó. Viu? Eu tô de enorme sal. Ah, você meio que é os aliens. Ah, da hora aqui, da hora lá. Vamos, então? Caraca. Vai, Juiz, quando você falar já, o PVP vai estar valendo. É... 3, 2, 1, valendo. Beleza, valendo já? Ô, Cris, quer estar em cima de mim, cara? Peraí, mano, vale qualquer alien. Nossa, senhora. Tem esse aqui que eu... Ele é pequenininho, a hitbox dele é bugada. Calma. Boa. A hitbox dele é bugada, ele é pequenininho. Não, Tenshi. Rombado. Utei. Utei a hitbox, eu te enchei bugada. E por que ele tá com espada? Não tem espada, é, Juiz? Ah, tá. Ah, não, não, não. Olha lá, ele vai dentro da espada, ele vai roubar. E é, Juiz? Ô, Juiz? Ô, Juiz? Juiz ladrão, mano. Não, 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 não. E é, Juiz? Ô, Tenshi, Tenshi. Eu vou dar uma chance, pode voltar, vai. Eu sou juiz agora. Beleza. Eu sou juiz. Ué, não, não. Eu sou juiz. Eu volto, já foi. Eu volto, já foi. Não, 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 não. Ei, ei. Eu volto, já foi. Não, 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 não. Ô, Cris, eu parei e saí pra te esperar. Eu troquei de alien. Não, tem essa não, tem essa não, tem essa não. Não, não. E ele tá batendo com a espada ainda, mano. Esse cara é muito ladrão. Toma. Eu não consigo nem te ver, a espada tá quase quebrada. Ô, mano. Eu sou o melhor de todos, cara. Eu sou o melhor de todos, cara. Eu sou o melhor de todos, cara. Não, não. Demorou, calma aí. Ah, eu não fico invisível. Eu não fico invisível. Tá, eu vou ter que saber onde eu testei, tá, se eu deixar ele pegando fogo. Que nem tá aqui agora. Aê. O Omnitrix acaba. Acaba, acaba o tempo do Omnitrix. Acaba. O clássico acaba o tempo. Os dois clássicos. O bebê e o clássico acaba o tempo. Nossa, mano. Caraca, mano. Então tá um ponto pra mim e um ponto pro Tenchi? Tá, tá, tá. Caraca. Bom, agora eu só tenho, acho que mais duas portas. Vixe, Valti, tu tá de fora então, hein, mano. Eu tô bem de fora, mano. É o juiz, cara. Você viu lá? O Tenchi e o robôs não fez nada, mano. Que juiz inútil. Calma aí. Ô, ótimo. Dá uma segurada aí, mano. Faz o amigo juiz aí, cara. É o juiz, cara. Ô, mas respeita ao juiz. Ele é o Allen X. Se ele quiser, ele pode acabar com todo mundo que tá aqui. Juiz, gente, faz a boa. Faz a boa. Estrala os dedos aí e... Mano, pega a emília pra mim. Eu gosto muito da emília. Tipo, vamos ficar... Ah, não, 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 não. Mano, galera, pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo, eu vou tá deixando uma print aí, beleza? Porque, tipo, a minha amizade que eu deixei acabou. Tipo, só isso mesmo, tá ligado? Mas vamos lá. Um, dois, três e... Pum. Peguei azul. Bom, sobrou... O que é o vermelho pra você? Tiro aí. Tá bem. O que o vermelho tem? Deixa eu ver. Eu peguei o Biogosma. Deixa eu ver. Biogosma? Eu peguei o Omnitrix X. Nossa! Ele pegou o Omnitrix do Allen X, cara. Ah, mas só tem três e são... Bom... Qual são os olhos? Diamante X, quatro braços e massa cinzenta. É tudo... Cara, é tudo do Allen X, tá? Caraca. Todos é do Allen X. Ó. Esse é o Omnitrix mais forte do Ben 10. É o Omnitrix do Allen X, ó. Que isso? Então é isso, mano. E o meu só tem três Allen, mano. Só três Allenígenas, velho. Sim, cara. Só três Allenígenas, tipo... Eu quero te dar bem claro. Eu sou agora um juiz. Tenchino vai roubar na minha presença. Tá, ó. Eu ganhei uma espada aqui do meu bichinho. Eu também ganhei do meu. É, então God. Calma aí. O meu pode fazer fusão. O meu faz fusão. Nossa. Calmou, Crazy. Não, mas você é muito mais forte, mano. Não é, mano. Pior que isso, mano. Você sabe que é, velho. Vamos, então? Vamos. Vai, um, dois, três e... Cadê o TG? Meu Deus. Gente. Tá fazendo uma torre. TG acha que tá jogando HG, mano. Ele vai... Ele vai me estompar. Ele vai me estompar. Nossa senhora, você arranca uma hotbar. Já era pra mim. Você arranca uma hotbar, TG. Eu acho que você errou, velho. Nossa. Tô fazendo uma ponte. Não, ele tá usando os poderes do alien dele. É. Ele me trapou. Ah! Jogou muito, jogou muito, jogou muito. Aí apelou. Nossa, o TG jogou muito, mano. Mas o Fraser, eu acho que você vacilou também, velho. Você vacilou muito. Não, não tinha como eu ganhar, mano. Não, esse é lógico que eu aí, cara. Eu acho que tem lá o... Mas fala. Sei lá, cara. O alien X confundido com o outro. Não tem, não, ó. Tem o XL. Não, tem. Deixa eu ver. Se tiver, eu vacilei. Cromático. Não, tem. Nossa. Eu sabia que tinha, velho. Nossa. Eu vacilei demais, velho. Vê se é forte isso daqui, TG. Ó. É forte? Nem tanto, mano. Não, eu não tinha como. Mas eu vou derrotar, mas eu vou fazer. E o... Olha o filme velho. Uma espada, uma espada, uma espada. Nossa. É, eu não tinha como ganhar, mano. Foi, era impossível, cara. Eu não tinha como. Até com essas fusões assim do Biogosma, cara. Meu Deus. Bom, esse aqui foi o Não Escolha a Porta Errada. O Tenshin foi um vencedor. E o Valt... Bom, o Valt... É, o Valt é o Valt. E o Rhinos foi o melhor juiz do mundo. Então, né? Até o próximo vídeo, rapaziada. É nóis. É, o Valt... Tem. Se inscreva no canal.